Fala aí galera! Beleza? Cooper aqui, também tem mais um vídeo, e essa vez é o último vídeo aqui do nosso detonado Skylander Spyro Adventure. Aqui está. E sei lá, eu gostei muito de fazer essa série pra vocês. E essa última parte é a segunda parte do nível 22, onde eu vou usar o Trigger Happy para tentar vencer só apenas com o Trigger Happy o vilão Chaos, que existe um troféu de ouro que é pra pegar, que é vencer apenas usando um Skylander. Então a tática é você ter esse super ataque aqui e soltar bem quando o Chaos aparecer, você tem que soltar um super ataque com a arma dele. Esse foi meio feio, porque eu não consegui carregar tudo, mas vamos lá. Passinho, tem que pegar com esse cara aqui, o Corruptor. Fica com medo, fica aqui mesmo. Ó, tá vendo? Esse ataque é muito bom, só que vocês vão ver qual que é o ataque de verdade. Eu não carreguei toda a minha pistola, tem um superior a ele. Agora ele vai falar da Hydra dele. Vamos lá. Agora eu... Eu acho que o dia seguinte eu tô gravando aqui. Mais fácil, eu tenho que ficar falando baixinho, baixinho. Agora ele vai falar do Most Power Corp muito bom. Eu pensei em usar o Legendary Trigger Happy, mas ele tava em um nível muito baixo. Então eu acho que eu não vou usar ele não. Então eu vou deixar ele sem medo e vou usar só o Trigger Happy normal. Agora a gente lembra, fica segurando o Cheat aqui com o Trigger Happy. Ai, droga, não deu. Feio, peraí. É, tem que segurar o bichão aí fazer as caretas malucas. Eu não lembro quem que era. Ah, acho que eu já lembro. Lembrei. Quando a Hydra ataca, você tem que segurar o bolinho, que ela me tranca. Quando é um Minion que ataca, ele buga tudo lá. Mas você tem que... Olha o que vem. Posso ter que ficar segurando o bolinho para o Dampetran. Eu não sei nos outros controles. Se eu não play, é o bolinho. O melhor é a Hydra aqui da água. Porque quando você passa bem perto do tubarão, você ganha 11 de vida. Então é bom para ir para a vida. Ah, beleza. Muito bom. Ah, veio. Opa. Estou ganhando bastante vida aqui. Vai, 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 vai. Pronto. Essa parte demora mais. É mais fácil quando ele solta os Minions. Porque aí você usa o super ataque dele. Blaster, manda a fucking boss. Vamos lá, rápido. O que é isso? O dia dele já está fazendo bastante. Pronto. Agora ele vai pensar, o que é isso? Como assim? Aí ele vai mandar os Minions junto com ele. Aí fica mais fácil essa parte. Cala a boca, seu ativozinho. Bora. Ó, quer ver? Agora você fica segurando o Sheet aqui. Uou! Vocês viram esse ataque, não viram? Mata. Ai, eu peguei a Melancia, droga. Devia ter pegado. Devia ter guardado. Acertei. Então sempre quando ele vai mandar Minions, você tem que segurar até o máximo com a arma e solta aquele... Kamehameha lá no cara. Agora. Beleza. Agora. Já segura, já segura, já segura. Uou! Muito rápido. Matei rapidinho os 3 Minions e o Kale também. Já perdeu bastante vida. Ele vai matar esses Minions e trazer outros. Vem que não dá pra colar esse filminho chato nesse Kale Maldito. A exceção de grande porte. São mó grandentes esses Minions aí. E eu vou pegar, ó, esse troféu porque o nosso Ghost Roaster era chato. Mas acho que é aquele ataque que a gente consegue. é um pouquinho demorado, mas a gente consegue facinho. Qualquer coisa a gente tem os itens pra usar, pra recuperar a vida, pra ficar mais rápido. Ó, já vamos segurar aqui. Uou! Matei o Zepp. Atira, 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 atira. Agora vai usar o Carinha da Foer. Ele não lembra se ele fica junto. Será que ele fica junto? Beleza. Ó, a gente nem precisou matar os bichos dele. A gente só matou o Zepp. E aí... É, o Zepp. A gente só matou o Zepp. E... Só se... A gente tem que tirar a vida do Chaos. A gente nem precisou matar o Ghost Roaster, nem o Stealth Elf. A gente já conseguiu. Ele já vai trazer outros. Que eu acho que é o Sunburn. E o Grant, talvez? Ah, Sunburn. Esse tem um. Vamos lá. Acho que o Chop Chop é mais chato porque ele tem o escudinho da defesa. Eu não tenho muita dificuldade, não. Vamos lá. Já segura o X. Ai, droga. O Chop Chop apareceu. Não, tá. Acho que o Sunburn desaparece. Não desaparece quando vem a ida. Ai, capiroto. Agora é a nossa vida? Ok, já está quase na metade da vida. Conseguirá o X aqui. Ai, bosta. Esse Chop Chop aqui, filho da puta, me fodeu. Atira pro bonto. Conseguimos. Foi meio fail esse que o Chop Chop entrou na frente e atrapalhou minha carregagem. Mas eu consegui. Fiquei atirando o Chaos e deu certo. Eu consegui vencer o Chaos várias vezes, mas com só um Skylander. Só foi o Trigger Happy e o Drobot que eu consegui. Os outros eu não consegui. Pensando em elemento mecânico. Mas com os outros eu não consegui porque, sei lá, é que esses daqui eles são tipo uma atraiadora, assim. Mais fácil. o X, o Flameslinger, e o Griggs, é, eles são meio chatos isso daí. Já carrega, já carrega. Já carrega. O que é isso? Vai. Uou! Quase matei o Flameslinger, matei o Flameslinger. Droga. Ai, que senhora tá bom. Negócio. Criotinho. WTF? Ah, o bagulho do fogo. Beleza. Preciso pegar aquela comida lá. Ai, filha, mano. Comi aquele queijo. Pronto. Tirei mais vida do Chaos. E aí, acho que esses foram os últimos Minions dele. E agora ele só vai ficar com a Hydra dele. Eu acho. Acho que é isso. E agora? Ainda não é o Sam. Você não sabe quem eu sou? Você já vai vir a falar coisinhas de mim? Eu sou o Chaos. Sim, eu faço coisinhas de mim. Beleza. Vamos lá, os caras dele. Eu vou ficar se sentindo aqui. Beleza. Ai, droga, 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 droga. Tô carregando aqui. Tô carregando. Uou! E o tirão no Chaos. Ai, droga. Escapou da minha moeda. Deu um bug que eu tô escutando o barulho do Bill Grant. Muito bugado. Beleza. Ó, a vida do Chaos. Já tá menos na metade. Isso é bom. Ó, já tô segurando aqui, ó, o bagulho do Bill Grant. Ah, bosta. Tô segurando já. Vai, aparece, Chaos. Aparece, aparece. Aparece, Chaos. Boa, ele vai aparecer, eu vou soltar. Ai, bosta. Carreguei pra nada. Ah, vai se puder. Vamos usar um negócio aqui. Recuperar a vida. Senão não vai dar. Ah, de novo. Ele saiu bem na hora que eu carreguei o negócio. A vida tá carregando bastante. Um inseto atrás de mim. O que pariu? Vai. Vai, vai. Ai, não. Vou. Pode tirar o bagulhinho. Já gastamos esse. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus tá caçando. Tá dormindo o fogo. Chico. Vem lá. Vem lá. Goal! Atira, atira, atira Continua atirando, continua atirando Continua atirando que nem um maluco Atirando muito, atirando muito, atirando muito Uou, dessa vez eu consegui atirar bastante nele Caraca Estamos quase vencendo Kale Apenas com o Trigger Heavy Atira nessas vagabundas Uou, estou quase muito boa Sai do barão Ai, perdeu Não, acertou Pode Nossa, cara está muito suco Oh my God Yeah Acho que na próxima a gente já consegue A próxima vez que ele já descer aqui A gente consegue Vamos dar o do esmolha Beleza Vamos carregar aqui o nosso super canhão Uou 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 Apenas com o Trigger Happy E Derrotamos o Kale Uou Estou escrito meu falando que está com dificuldade para vencê-lo Realmente, na primeira vez que eu venci Usei 12 Skylenders Porque Porque Aprendi a jogar melhor com alguns Skylenders Eu consegui agora Eu consegui agora com o Trigger Happy Então É isso galera Me despeço de vocês agora Minha última gameplay de Skylenders Spyro Adventure Vai ter detonado de Giants Vai ter de Sly Cooper E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Eu agradeço a todos que assistiram Todos os meus vídeos de Skylenders Essa série foi muito legal Gostei muito do feedback de vocês E é isso Obrigado a todos E é isso Fico por aqui Vou cortar esse filminho Não interessa Então é isso Valeu pessoal Falou Fui